O Outubro Rosa é o mês da campanha anual realizada mundialmente com o propósito de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Em São Lourenço do Oeste foi bem positiva a participação das mulheres nas ações do mês, principalmente no dia D da campanha, que foi no dia 19 de outubro. O pessoal procurou, principalmente as pessoas que trabalham dias de semana, as mulheres. Além de tudo, teve o teste rápido, que também a gente descobriu bastante casos de sífilis, o que isso faz com que a gente tenha um atendimento imediato. Foi mandado fazer mamografias das mulheres que apresentaram nódulos. Os servidores de saúde pedem que as mulheres continuem buscando as unidades de saúde. Os trabalhos continuam, você pode procurar a unidade básica, a mulher, e fazer seu teste rápido, fazer seu autoexame com a enfermeira, a coleta do preventivo. O Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante o mês para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer da próstata. O dia D da campanha será no dia 23 de novembro em todas as unidades básicas de saúde, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Lá vai ser coletado exame laboratorial, vai ser feita a consulta com o homem, com o médico, e também os testes rápidos, que como teve uma grande demanda de testes rápidos, a gente achou a necessidade de se manter também para o homem. Também será fornecido uma guia com pedido de exame, mediante consulta. Todos os homens com 60 anos ou mais devem procurar as unidades de saúde. O homem também precisa cuidar da saúde, precisa cuidar de fazer o exame da próstata, precisa de exames laboratoriais, colesterol, diabetes, todos esses exames necessários. A Secretaria de Saúde avisa ainda que vai realizar a campanha contra o sarampo. Será de 18 a 30 de novembro. Dessa vez, participam somente adultos com idade entre 20 e 29 anos, que estejam com o calendário de vacina em atraso. O dia D de vacinação será 30 de novembro.